Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Simo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos aproveitar um pouquinho aqui a casa, vamos continuar aqui aproveitando as férias com eles e vamos voltar pra casa no final desse vídeo. Hoje a gente vai poder... o objetivo do vídeo de hoje é realmente usar essa casa, aproveitar o máximo que der. Vê TV, usar a lareira, jogar aqui, vamos fazer tudo, vamos aproveitar essa casa. Então se você estiver animado, dá um joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e quiser se tornar um dos meus amores. E bora lá, vamos começar. Vamos ver aqui o que o Diogo quer fazer, o Diogo tá no banheiro, ó, ele tá bem. E eu já vou colocar as meninas pra acordarem e ó, ela vai tomar um... ela já quer assistir TV, é isso? Não, ela vai assistir aqui ao canal de comédia, vamos botar ela pra assistir comédia aqui. Ó, aquilo ali que eles estavam assistindo, sei lá o que. A Juliana tá fazendo o quê? Vou botar a Juliana pra servir o café da manhã, vou botar ela pra fazer uma panqueca, vou fazer já aquela gastrônoma. Diogo está aqui fazendo a fogueira curtindo, vamos colocar a Diogo pra jogar com o tigrinho. Vamos botar os dois pra jogarem aqui e vamos curtir um pouquinho o dia dentro de casa. Vou ligar, vou acender a fogueira. Ó, deixa ela acender aqui. Acende a fogueira, tomara que eu não pegue fogo, minha nariz está coçando por causa da Mali. Estava aqui me agarrando com ela, está ali agora ela, não é? Não, é minha câmera. Desculpa, Mali, confundi você com minha câmera. Que linda. E a bagunça ali atrás, amores, nem reparam. Tá vendo um negócio que o Brennan não instalou pra mim, tá lá, largado na sacola. Vamos lá, a Angélica tá aqui, olha só. Ó, só vendo TV, uma comédia. Tá vendo uma comédia e ela vai desligar, vai ligar o que? A fogueira, a fogueira. A lareira, deixa eu ver, vamos ver. Pra ela não pegar fogo, meu Deus. Não pegue fogo na casa. Vamos ligar a lareira e vem pra cá. Vou botar ela pra sentar aqui e conversar com a Juliana. Ó. Conhecer, vamos conhecer, vamos saber mais sobre ela. Ó. Debater sobre estratégia de jogo. Vamos falar, o que você acha do Big Brother Sema? E Juliana tá aqui fazendo comida. Juliana tá desconfortável. Tá com o ambiente sujo. Ó, Angélica, vai limpar aqui enquanto a Juliana tá fazendo a comida. E os meninos não tão nem aí pro ambiente sujo, é isso mesmo? Não tão ligando muito não. Eles tão um pouco incomodados, mas não muito. E tão ali jogando. E as duas tão aqui. A Juliana tá fazendo a comida. Ó, vamos pra cá. Não consegue se mover? O que que aconteceu? Ó, continua as panquecas aqui. O que que foi esse bug? E vamos convidar todo mundo, ó. Chamar pra refeição. Bora chamar o pessoal pra refeição. Ó, vamos lá. Deixa ela chamar todo mundo. E vamos começar a comer. Tá todo mundo um porquinho, hein? Tá todo mundo. A Angélica vai limpar aqui. Juliana tá aqui comendo. Os meninos já pegaram panqueca. E depois ela vai comer também. Deixa ela lavar ali. Eu reparei que não tem pia. Eu tirei a pia e não coloquei. Olha só que bonito. Vocês já devem ter gritado comigo no último episódio inteiro sobre a pia. A pia. A pia. A pia é uma coisa, assim, muito importante. Mas não briguem comigo, não. Porque eu não reparei, não. Então, eu já devo ter... Tô levando bronca vários episódios. Mas eu adiantei esse episódio junto com alguns outros aqui. Porque vocês sabem que essa semana... Eu... Se vocês estão vendo esse episódio, é porque eu arranquei meu dente. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Mas eu tô repousando essa semana. Então, eu não queria ficar falando igual o Kiko aqui pra vocês. Por isso que eu adiantei vários episódios, tá? Então, eu esqueci da pia. Não dava pra mudar depois que eu já tinha gravado, tá? Não briguem. Não briguem. Não briguem. Não briguem por causa da pia. Ó. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa o tigrinho aqui comer. Deixa o tigrinho. E eu vou colocar o Diogo pra dar uma paquerada. Eu não sei o que vocês falaram. Não, o Diogo tá ali sentado. Ela tá sentada do lado do tigrinho. Então, eu não vou colocar agora, não. Deixa o tigrinho aqui. Tá, vamos ver como é que o relacionamento do tigrinho tá agora com as pessoas. Ele até gosta do Diogo. Então, eu não vou fazer isso, não. Porque senão vai dar problema. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Ó. Vamos lá. Vamos contar uma história envolvente pra ela. E Juliana, ela tá só normal. Ela não tá muito afim. Ela não gostou muito de estar aqui, não. Ó. A cara dela tá feliz e tudo. Mas ela tá meio, tipo... É. Sabe? Bota ela pra... Meu Deus. Pensei que ela estivesse morrendo. Meu Deus! Que susto! O maior susto do mundo. Achei que a menina estivesse morrendo. Morrendo. Ó. Vamos botar ela pra vir pra cá. E eu acho que a Juliana, ó. Vem aqui. Vamos alegrar o dia. Vamos conversar aqui. Elas são amigas. Ih, eu odeio a Magali. Já não tá muito afim da Magali, Juliana. Juliana não gostou muito da Magali. Assim como a Juliana não gosta muito de... Não conheceu muito, né? O pessoal aqui que já foi. Vamos lá. Ó. Ó. Angelica e Tigrinho estão aqui na flertação, hein? Ó. E Diogo? Diogo tá confiante. Ele acha que ele vai ganhar mais uma prova do líder e vai ficar... Vai se... Vai pra final, né? Se ele ganhar, ele vai pra final. Ó. Vamos mudar a estação? Vamos ouvir... Música... Alternativa? Ó a dancinha dele! Hum... Diogo tá meio... Hum... Hum... Não sei. Ó. Popolina. Se comporte, Popolina. Popolina está tão levada, gente. Ih! Matou uma mosca! Matou uma mosca! Ó. Vamos lá. Vamos lá. A Angélica tá bem. A Angélica tá ok. Ó. E... Tá comendo. Juliana também... Juliana também tá bem. Ó. Tá vendo TV. Por que vocês estão vendo TV aqui? Desliga. Vê TV aqui na sala. Senta aqui. Senta aqui. Assiste o canal... Sei lá. O que você quer? Surfa pro canal. Surfa pro canal. Descobre o que você quer. Vamos fazer uma sessão de filme aqui. Vem cá, meninos. Senta aqui. Ó. Senta aqui, Diogo. Ó. Vim pra cá e vamos assistir TV. Vamos fazer uma sessão de filme. Ó. Ó. Assistei o canal atual. Vamos ver. Vamos ver. Ih! Ele gostou! Vamos botar eles pra verem. Tá todo mundo vendo TV. Diogo vai sentar. Tigrinho não vai ter lugar. Ó. Não tem lugar pra você sentar, Tigrinho? Fica em pé mesmo. Assiste em pé. Ó. Vamos ver. Ih, ó. Eles são meio... São meio... Flirtante, hein? Pergunta sobre o dia dela. Vem dar uma... Dá uma... Ó. Fazer uma pergunta audaciosa. Vamos ver a pergunta. E aí? É o mesmo, né? Uhum. Uhum. Aquela face pro crush. Ó. Aquela cara que a gente faz só pro crush. Sabe aquela? Hum. Sabe aquela assim? Então, é essa que ela vai fazer. Ó. Estão aqui conversando. Vamos botar eles pra si, né? Pra... Eu acho que agora, nesse momento... É... É... Fazer piada. Eu acho que esse momento aqui é agora o momento deles se socializarem. Porque vai acabar. Então, sabe? Vamos lá. Debater estratégias de jogo. Ó. Vamos contar uma história inacreditável pra ela. Vamos conversar aqui. Ó. Vamos conversar. Vamos ver o que que eles estão achando. Ó. Estão se dando bem. Estão se dando bem. Eu acho que eles tiveram um bom tempo pra ficar nas férias. E antes de acabar as férias, a... A... Angélica e o tigrinho tem que ter um oba-oba lá em cima pra aproveitar aquele quarto, né? Por favor, né? Por favor. Então, deixa eles acabarem aqui o filme. Deixa eles conversarem um pouco. E aí, olha só. Eles vão vir pra cá. Ele vai... Vamos botar o tigrinho pra chamar ela. Ó. Ih, fazer serenata! Quero ver ele fazer serenata. Tigrinho! Faz serenata pra ela! Serenata de amor! Que bonito! Fez serenata! Vem pra cá, tigrinho. Vem pra cá. E vem pra cá você também. Senta aqui. Senta aqui. E senta aqui. Eu quero ver eles darem uma massa aqui no quarto. Ó. Dá uma massa aqui no quarto. Ó. Tá. Tá deixando acesso a ela. Vem pra cá. Senta aqui. Senta aqui, tigrinho. Senta aqui, tigrinho. Onde é que você tá indo? Não vai praticar bosta nenhuma, não, tigrinho. Volta pra cá. E você vai dar uma massa. Vem beijá-la aqui. Ó. Vem beijar. Dá uma massa. Quero ver. Quero ver. Vão fazer... Vão tomar uma massinha. Ó. Ó. Tentar ter um bebê... Ih, já pensou? Romântica. Dá uma massa. Dá uma massa nela. Dá uma massa. E ele vai fazer um oba-oba na hidro com ela. E ó. Olha que legal esse quarto aqui do líder. Esse quarto do líder dá pra ver a casa inteira lá de baixo. Mas eles não podem ver aqui não, né? Espero. Ó. Vamos ver. Oba-oba na hidro. Ó. Vamos ver. Ó o romance. O romance na casa do líder. No quarto do líder. Perdão. Ó. Tão se... Tão se oba-oba assando. Tão se obando. Oba-obando. Ó só. Ih. Olha. Tão se... Tão se... Façam um oba-oba. Deixa eu ver se eles vão. Oba-oba na hidro. Com o tigrinho. Tão indo. Tão indo. Vão entrar. E agora vai. Que isso? Olha! Eles já fizeram oba-oba, né? Não é a primeira vez, né? Não é. Mas ela já pensou se ela fica grávida no Big Brother Sam? No meio do Big Brother, safadinha. Ih. Ih, os corações é isso. Os corações é isso. Tá chamando ele. A TV vai ficar toda molhada. Tão fazendo aqui, ó. Ó. Vamos botar a cor da luz vermelha. Rosa? Não. Vou botar... Vou deixar a cor da luz vermelha que tá. Ó. Fizemos. Fizemos. Fizeram. Fizemos. Que coisa é isso? Que horror. Mas, ó. Fizeram oba-oba na hidro. E olha só. Aproveitaram bastante. E aí eu vou botar eles pra deitarem aqui. Deitar. Sentar em conjunto. Vou botar eles pra sentar lá. E olha. Agora. Agora eu acho que já deu. Já foi o suficiente. Aproveitaram bastante. Eu acho que agora eles deveriam voltar pra casa. Já tiveram um bom dia. Porque no final de semana eles vão ter que se... Se... Se fazer exercício. Fazer alguma coisa. Pra se preparar para a prova do líder. Que vai ser feita em três etapas. Tá bom? Então, vão ser feitas em três etapas. O líder vai estar automaticamente na final. E os outros três vão pra um paredão em conjunto. Um paredão triplo. Tá bom? Então... É isso? É isso? Os outros três? Não, né? Não. Os outros dois vão pro paredão e vai ter mais um finalista. É isso. Pronto. E aí vocês vão votar entre os três qual que vocês acham que merece ficar no final. Tá? Então, olha só. Juliana tá aqui. Ele tá aqui. Vamos terminar as férias mais cedo. Terminar as férias mais cedo. Vamos voltar. Pagar. Vou botar primeiro e botar ela pra pagar as contas. E daí vamos aqui terminar as férias. Prorrogar. Viajar para casa. Viajar para casa. Vamos terminar as férias. Vai acabar. Isso vai encerrar as férias e mandar todo mundo pra casa. Quer continuar? Quero continuar. Vamos acabar com as férias. Porque no próximo vídeo eles têm que se preparar para a prova de três etapas. Então, olha só. Deixem sugestões, por favor. Continuem deixando sugestões aqui. Do que vocês acham que seria legal a prova ser. Pra eu poder ter ideia. Porque eu não tenho a menor ideia como eu vou fazer a prova esse ano. Então, deixem sugestões aqui. Como vai ser as três etapas da prova do líder. Vai ser mais ou menos a mesma ideia do ano passado. Um ponto, dois pontos e três pontos. Mas eu ainda tô um pouco perdida. Então, me falem aqui o que vocês acham. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Se gostou muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.